800 metros Fala galera Galera vamos entrar aqui à esquerda agora hein Vamos sair da 101 Passamos por A Lagoinha né, olha a placa aqui Inhamupi Vamos fazer uma conversão aqui à esquerda hein Sentido Olindina, Nova Açores Sentido Olindina, Nova Açores Paulo Afonso Vamos pegar aqui à esquerda galera Perigo hein, no meio da rodovia aqui Mas é assim mesmo O retorno é desse jeito aqui Eu não estou errado não É só esperar o bom momento aqui para fazer a conversão aqui galera Vamos lá, dá tempo Aí, opa beleza É que eles não vêm devagar né Você já pode aumentar a velocidade considerando o limite de 80 km por hora Olha aí BR 110 Inhamupi, Nova Açores e Cipó Ribeira do Pombal 154 Paulo Afonso 354, Paulo Afonso 337 Ribeira do Pombal 154 Vamos lá até Ribeira do Pombal agora Você já pode aumentar a velocidade considerando o limite de 80 km por hora Você já pode aumentar a velocidade considerando o limite de 80 km por hora Saindo da BR-101 Saindo da BR-101 acessando a BR-110 Sentido Ribeira do Pombal Essa BR-110 aqui Ela vai até Paulo Afonso De Paulo Afonso para lá é 423 Beleza BR-110 começa aqui na BR-101 E vai até Paulo Afonso Aí de Paulo Afonso para lá Sentido Garanhuns 423 que vai até A 423 vai até A Vai até São Caetano, perto de Caruaru Que é a 232 Primeiro BR-110 até Paulo Afonso De Paulo Afonso finaliza a 110 A gente vai acessar a BR-423 Até São Caetano que é a 232 Que dá acesso a Caruaru e Recife Beleza? Vamos que vamos hein Estou aqui na BR-110 Estou vindo de São Paulo para o Pernambuco Chegando em Feira de Santana Eu preferi vir pela BR-101 E acessei aqui a BR-110 Sentido Ribeira do Pombal Beleza? Estou fazendo uns registros aqui em algumas cidades Que eu estou passando aqui Para deixar registrado aí No canal E para mim também Para vocês também acompanharem aí Por onde eu estou passando Meu trajeto Nesse momento Eu estou na BR-110 E estou passando na cidade de Inhambupe Cidade de Inhambupe Cidadezinha bem bacana aqui Bem arborizada A próxima cidade é Olindina E depois Nova Açores Beleza? Fazer um registro aqui galera Posto Petro Bahia Beleza? É isso aí Cidade de Inhambupe 24 Fala galera Beleza? Estou aqui na BR-110 Na entrada da cidade de Olindina galera Olha aí Olindina Fazer um registro para vocês aqui Cidade de Olindina Certo? Olha aí Portal da cidade aí De Olindina Galera É isso aí galera Fazendo aquele pequeno registro Aqui na cidade de passagem Na cidade de Olindina Bahia BR-110 Sentido Ribeiro do Pombal E Paulo Afonso Próxima cidade aí É Nova Açores Estou passando aqui na BR-110 E estão fazendo esses registros Pra ficar aí gravada aí A nossa passagem aqui Nessas cidades aqui Da margem da BR-110 Olha aqui a saída da cidade aqui E vamos em frente A cidade fica dos dois lados Das duas margens da BR-110 Do lado direito e do lado esquerdo Uma região bem bacana aqui Uma planícia bem show É isso aí Olindina Bahia Olha a placa aí A Paula Afonso Ribeiro do Pombal Segue em frente E tem outra entrada da cidade De um lado e do outro Fala Aguinaldo Aguinaldo É Ricardo E essa cidade aqui também O Luizinho Camargo Sempre vem aqui Quando está de férias A esposa dele é aqui De Olindina De algum distrito Aí do sítio E aí ele sempre está por aqui Quase todo ano Ele está aqui Na cidade de Olindina Olindina, Nova Açores É isso aí Feito o registro aí Da cidade de Olindina Bahia BR-110 KM-241 Sentido norte Vamos que vamos galera Salve, salve Mais um registro aqui Galera Agora da cidade de Nova Açores Nova Açores Nosso amigo Aguinaldo Lá de Vitória da Conquista Falou pra mim Se passar em Nova Açores Faz um registro aí Estou passando aqui Estou passando aqui Aguinaldo Nova Açores BR-110 Km-223 Estamos chegando na cidade aqui De Nova Açores Bahia Viagem de férias De São Paulo Para o Pernambuco E estamos aqui Desbravando O Nordeste Já Estou sentindo O cheiro da terra O cheiro do mato Eita Solta quente Calor Olha aí Perímetro urbano De Nova Açores Aqui do lado esquerdo Polícia militar Da Bahia Delegacia de polícia Aqui tem uma churrascaria Olha aí a churrascaria Vamos almoçar? Claro Acho que eu vou almoçar Aqui em Nova Açores Vou almoçar Vou voltar aqui Estou aqui em Nova Açores Estou aqui na beira da BR-110 Olha aqui a BR-110 Cidade de Nova Açores Beleza? Almocei aqui na churrascaria Parada obrigatória Beleza? Churrascaria Pequena Mas bem legalzinha E aí estou fazendo Esse registro aqui Para você Nova Açores Bahia Nos vídeos Vai ter mais Mais registro Para você Nova Açores Bahia Galera É isso aí Galera Almoçamos Almoçamos E agora Estamos saindo Saindo de Nova Açores Saindo de Nova Açores E vamos Sentindo Paulo Afonso Agora Almoçozinho Na churrascaria E estamos seguindo A viagem Sentindo ao Pernambuco Galera Graças a Deus A viagem Está maravilhosa Até agora E vai ser até o final Se Deus quiser Estamos passando Aqui na cidade De Nova Açores Cidade do meu amigo Agnaldo Hoje ele mora Em Vitória da Conquista Mas ele é daqui Ele é natural De Nova Açores Pediu para fazer Um registro aí Estamos fazendo Esse registro aqui De Nova Açores Show de bola Olha aqui Gasolina Gasolina em Nova Açores Está R$ 5,94 Com 1 e 6,9 Aditivado Caro Vamos passando Aqui em Nova Açores Me acompanha aí Vamos até Sair na cidade Do outro lado Da cidade aqui Beleza Olha aí Biritinga e Serrinha A 500 metros Só que nós não vamos entrar Vamos passar reto Quem é de Nova Açores Tem alguém no canal Alguém que está vendo Esse vídeo aí De Nova Açores Ou Lindina Dá um salve Show de bola Olha aqui A entrada da cidade Nova Açores E aí Aguinaldo Estou aqui Na entrada principal De Nova Açores Olha o portal Da cidade Aqui Portal da cidade De Nova Açores Beleza BR-104 Olha aí O portal da cidade Nova Açores Bahia É aqui É aqui Sua cidade Aguinaldo Show de bola E vamos embora Vamos embora Aqui tem muito chão Aí pela frente Agora as próximas Cidades aí É Cipó E Ribeira do Pombal Beleza BR-110 Está topada O asfalto Está show de bola Quem estiver viajando Que quiser passar Aqui pela BR-110 Da 101 Até o momento Aqui está show de bola Sem novidade O asfalto Está bom Estou vindo por aqui Porque lá Para o Serrinha Santa Bárbara Araci Tucano Tem muita buraqueira Lá na BR-116 Para sair lá Em Ribeira do Pombal Então Estou Dei preferência De vir por aqui E está sendo bom Pelo menos Não estou passando Naquela buraqueira Lá na BR-116 Vamos fazer Essa Ultrapassagem Finalizar o vídeo Seta para a esquerda Acelerar Seta para a direita Retomada de posição E vamos que vamos Galera Que eu estou de férias Estou sentindo o cheiro Do Nordeste Aqui já Em Bahia Um abraço Até o próximo take Aí